Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, beleza? Tudo certo? Vamos ver que a loja deve ter atualizado alguma coisa nova ou não e tem itens novinhos, vamos ver por causa do horário de verão, horário mudou ocupado e e é engraçado mas o barulhinho do telefone é é infinito, não para não já falo como é continuo aqui as minhas skins e o item novo é esse aqui, O CUPADO é não vai parar, vai ficar assim direto o horário de verão fez com que a loja agora comece a atualizar dez horas não nove como era é isso aí galera, valeu, obrigado, deixa o like e se inscreve e aí e aí e aí e aí e aí e aí